Olá, boa noite. A gente começa o Paraná TV falando de roubos e furtos. São João do Ivaí, uma pequena cidade de 13 mil habitantes, está sendo alvo dos bandidos. Só no mês de maio, mais de 15 roubos foram registrados na cidade. Hoje de manhã, os moradores fizeram uma mobilização pedindo mais segurança. Centenas de pessoas participaram da caminhada. Com faixas e carros de som, pediam melhorias no policiamento da cidade. No comércio, cartazes espalhados identificavam todos os estabelecimentos que já foram roubados. Nós estamos preocupados e com uma insegurança muito grande, porque não é só o comércio. Nós temos os problemas dos roubos de carro, nós temos os problemas de roubos de residência. E não estão acontecendo à noite, não estão acontecendo até durante o dia. Cidinha que o diga, ela teve o carro roubado há uma semana em frente à casa dela no meio da tarde. No mesmo dia, roubaram mais dois veículos. A gente está com o cuidado redobrado, carro só dentro da garagem, com o portão trancado e sem chave. Porque nunca aconteceu isso, é uma cidade muito pacata. Nunca, nunca esperava isso. A gente, quando vai para a capital, Curitiba, São Paulo, Rio, sei lá, a gente toma o maior cuidado. A gente já sabe que tem esse costume, mas aqui jamais. Agora está feio mesmo. No dia da manifestação, cobrando mais policiamento na cidade, mais um assalto. Dessa vez, o alvo dos bandidos foi este posto de combustível, onde o último roubo havia sido registrado há 10 anos. Até agora está para fechar, eu fico meio preocupado, ainda tem que chamar um ou dois amigos para ficar junto com nós aqui, porque não aconteceu nada, né? Estando sozinho, pegou os bandidos e queriam vir, queriam fazer um assalto, né?